alimentos em nosso país. Desde 1994, quando foi criado o Plano Real, a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços, foi de 318%, senhor presidente. Enquanto isso, a variação dos preços dos alimentos foi muito inferior. Veja o caso do arroz, que subiu no mesmo período, apenas 170%. O milho, 110%. A soja, 188%. O trigo, 159%. E o leite, 204%, no mesmo período que a inflação chegou a 318%. Portanto, por aí começam a se perceber as dificuldades e as razões e as raízes deste crônico endividamento do setor agropecuário e de quem produz alimentos, especialmente a agricultura familiar. Ao passo que os preços, enquanto os preços dos alimentos eram sendo reduzidos, senhor presidente, em comparação com os índices da inflação oficial, o custo dos insumos agrícolas aumentou em índices muito superiores ao IGPDI, dos 318%. Uma colheitadeira, por exemplo, no mesmo período, teve o seu preço elevado em 390%. Um trator médio aumentou no período 380%. E o óleo diesel, 421%. Aliás, em relação a diesel, gasolina, nós estamos agora encalacrados com esse aumento abusivo. Todo dia recebo no meu e-mail indagações dos consumidores apavorados com o impacto com o aumento do preço dos combustíveis vai representar sob a inflação e sob o bolso dos consumidores.